Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Entendendo Frontend Hoje eu vou estar explicando como usar a DIV de posição absoluta Mas pessoal, caramba Rafael, você na primeira aula estava ensinando estrutura só HTML O que é isso? Position? Não faço a menor ideia, eu estou tentando acompanhar você Calma, o que acontece é o seguinte Eu vou ter que explicar separado da nossa aula como se fosse um bônus Enquanto nós não terminamos de fazer nossa landing page, nossa one page, vamos dizer assim Eu vou estar explicando vários tipos de propriedades para a gente ir aprendendo eles e depois juntar tudo e jogar aqui Porque eu estou vendo que tem muita gente que não sabe usar a DIV relativa e a DIV absoluta Então essa aula aqui é para você que está precisando usar a DIV absoluta ou relativa e não sabe como usar ela Eu vou estar explicando agora, tá bom? E ela nós vamos usar sim aqui na nossa one page, tá? Talvez na próxima aula, eu não sei Porque eu preciso ainda explicar a Position Fixed, Position Relative, Position Estética, Position Stick e a Position Absolut que eu vou estar explicando agora, tá bom? Então aqui eu já fiz um esqueminha pessoal, que eu estou simplesmente resetando o meu HTML, tá bom? Isso daqui é praticamente reset, tá pessoal? Eu vou estar explicando para vocês futuramente o que seria reset, pode ver que o browser por si só já coloca uma margem no site, tá vendo? Tanto horizontal quanto vertical, ó X, Y e... E ele não entende que quando eu coloco uma borda numa DIV 100% ele coloca... Ele entende o que? Que a minha DIV está usando 100% e mais o espaço da borda Ele não subtrai o tamanho da borda com 100%, entendeu? E quando a gente faz esse carinha aqui, o Box Size, ele já faz esse reset para nós, tá bom? E aqui eu estou fazendo o que? Eu estou pedindo para a minha página não ter scroll horizontal Overflow, o que passar da minha DIV esconde Mas o que for no eixo Y, que é vertical, deixa alto, ou seja, aparece o scroll para mim quando for preciso, tá bom? Estou tirando a margem de um padding dele, que é esse espaço aqui, quando eu venho iniciar a minha página, ó Tum, grudou tudo, agora sim Estamos prontos para trabalhar, tá? Isso se chama Reset CSS Tem uns que são bem mais completos que eu vou estar mostrando em alguma aula aí para vocês Tá bom? Mas sem enrolação, vamos lá DIV relativa, tudo isso aqui em verde é relativa, tá bom? Pode ver que isso aqui é uma DIV relativa, tá? Não me diga Vamos aprender a posicionar uma DIV absoluta aqui dentro, pessoal Então, se você está vendo essa aula, é porque você já sabe um pouquinho de DIV relativa Você já sabe montar alguns bloquinhos dentro do site Mas você quer dominar a DIV absoluta Então, a DIV absoluta, vamos lá Primeira coisa, vamos criar uma DIV absoluta DIV absolute, tá? Absolute Aqui é absolute Tá bom? Ah, foi parar aqui embaixo Lembrando, pessoal Se você vai criar uma DIV absoluta Opa Esqueça de clara a classe dela Ela tem que ser Absolute Beleza, deixa eu pôr uma largura nela já Vou pôr 300px Por hate 150 Tá, vou deixar ele bem horizontal Opa O dedão Vou deixar o background nele Deixa eu ver o que eu vou deixar Vou deixar vermelho, tá? Olha o engine, olha o engine Muito bonito Olha, bonitinho Deixa eu mudar só essa borda dele agora Border 5px Solid Vou pôr red aqui pra destacar bastante, tá? Mara não destacou nada Vamos pôr uma... Meu Deus Eu preciso fazer curso de cores Tá Flow Ah, ficou lindo agora Pronto, vai ficar assim Tá, pessoal? Então, beleza A dívida absoluta, pessoal O padrão dela é iniciar com left zero e top left Top zero e left zero Tá bom? Ela inicia com top left tudo zerado Tá? Lembrando que todo site, pessoal Todo código HTML Começa de cima pra baixo Da esquerda pra direita Por isso que ele inicia aqui no topo Tá bom? Como eu não tô explicando pra ele Onde ele deve ficar absolutamente posicionado Ele já joga lá pro canto Tá vendo, ó? Mas vamos lá Eu vou pegar essa mídia absoluta Gente, dica número 1 A coisa mais importante Pra div absoluta funcionar Ela tem que estar dentro de uma div relativa Ela não vai funcionar direito numa static Nem numa fixed Nem numa stick Tem que ser numa relativa Ou dentro de outra absolute Tá? Dica número 1 Ela só funciona dentro de relativa ou absolute Do jeito correto, tá? Então, se eu pegar essa div aqui E jogar ela aqui dentro da minha div relativa Vamos lá O que vai acontecer? O que aconteceu isso? Ué, mas por que ela saiu do eixo y? Porque é o seguinte Quando a gente não declara Pode ver que eu não tô declarando no top left dela Não tô Então ele já coloca abaixo do elemento Que já tem na div Nesse caso aqui Esse texto aqui, ó Eu colocar dentro de um parágrafo Ele vai respeitar o parágrafo Olha lá, ó Tá? Gente, esse espaço que ficou aqui É porque o parágrafo Também tem espaçamentos nativos Ou seja Se eu pegar isso daqui, ó E colocar isso daqui Para o parágrafo também Olha como ele já vai mudar O espaçamento dele Olha só, ó Viu? Por isso que é muito importante Usar CSS Reset Às vezes você faz um site E começa a ficar todo espaçado E você não sabe por que Porque você não aprendeu a resetar o site Antes de trabalhar, tá bom? Mas não é a nossa aula agora Eu vou estar explicando quando a gente estiver montando a nossa landing page Beleza? Então tá lá, ó Nossa diva absoluta ficou ali Agora sim Vamos começar a trabalhar ela Eu vou colocar ela top zero E left zero Pronto, praticamente pessoal Vocês já aprenderam a trabalhar com a sua absoluta É isso Podia até acabar aqui o curso Acabar essa videoaula Então a absoluta funciona o que? Dentro de uma relative Então se aqui eu colocar left zero Se eu colocar no lugar de left Colocar right O que acontece? Pronto Agora Isso tá falando o que? Que eu trabalho Essa diva aqui absoluta Ela tá absolutamente dentro Dessa diva relativa É feio o que eu vou falar agora Mas é Relativamente Ela está absolutamente posicionada No lugar certo dessa diva relativa É meio redundante Esquisito Mas é isso Se eu quiser que ela fique aqui no centro da tela Tem uma manha Depois eu explico o porquê Tá Ah Rafael Não que manha nada É só colocar left 50% Vamos ouvir então Vai Ah não Mas top também tem que ser 50% Pra ficar centralizado vertical e horizontal Não Pior é que tá certo gente Esse código tá certo Mas Rafael É isso que eu sempre apanho Eu não entendo por que ele não fica assim Eu não entendo por que ele não fica assim Eu estou mandando ficar assim 50% Lembrando do seguinte gente O que que acontece? Lembra que eu te falei que tudo inicia de cima pra baixo Da esquerda pra direita? Pois é O que tá sendo posicionado aqui 50% É o início da div Essa pontinha aqui ó Essa div Esse cantinho aqui Eu não consigo dar mais um do que senão vou explodir a tela Mas essa pontinha aqui pessoal ó Tá vendo essa bolinha? Olha que legal isso daqui Deixa eu olhar aqui embaixo Então essa pontinha aqui ó Ela tá 100% centralizada na tela Ah mas aí não me interessa O que que eu faço? Existe duas técnicas A primeira que é do modo antigo Né? Porque não existia CSS3 Essas coisas Enfim Não vou revelar a minha idade Vamos lá Seria o seguinte Vou ensinar das duas formas Tá? Mantém sempre 50% o top left Pra ficar centralizado E aqui no margin left Você vai fazer uma conta Se sua largura é 300 pixels Qual a metade de 300? 150 Qual a metade da sua altura? 75 Tô preguiça de digitar aí meu filho Aqui é menos tá gente Menos Mas o top menos 75 pixels Olha só Tcharam Centralizado Ah mas funciona sempre? Funciona Funciona Mas Rafael Minha div A minha div absoluta Ela tem largura Às vezes dinâmica Ela muda É fica complicado Porque Como é que você vai fazer Se sua div Por exemplo Depois ela ficar com 350 pixels de largura Já saiu do centro Tá? Hoje graças a Deus A nossa tecnologia Melhorou muito Não se usa mais isso daqui Dá até pra usar via JavaScript Tá pessoal? Mas não vale a pena Então o que vocês fazem Quando eles quiserem Posicionar ela central Horizontal e vertical Também existe a forma De você transformar em Display Flex Né? Mas vamos fazer sim Display Tá bom? Display vai ser uma próxima aula Essa técnica aqui é muito boa Transform Translate Se você usar o X Você vai estar mexendo Só no eixo X Por exemplo Se você quiser deixar ela Só centralizada Horizontalmente Usa o X Verticalmente Só o Y Como nós vamos deixar ela Horizontal e vertical Usa o translate Inteiro Tá vendo? Aqui eu estou declarando em X nem Y Aqui gente A gente faz o seguinte Menos 50% Vírgula menos 50% Ou seja Eu estou mandando Lembra que ele está aqui Baseado aqui na ponta Né gente? Eu estou mandando ele pegar O conteúdo dele menos 50% E jogar para cá É a mesma coisa Que se eu estivesse colocando Menos 150 pixels Mas não Estou usando porcentagem Ou seja Ele pega automaticamente A largura do elemento Depois de ter carregado a página E ele coloca A metade do elemento Para a esquerda Negativamente E a mesma coisa Para a altura Negativamente Para cima Então a mágica Acontece assim Mesmo resultado E do jeito correto Tá bom? E é isso Então pessoal Para vocês profissionais Dives absolutas É só isso Sempre Opa Não estou usando um processador Aqui ó Gente Para comentar Tecla control E aperta essa barrinha aqui ó Tá bom? Olha lá ó E ele faz o comentário Bom isso Não sobra em text pelo menos Tá? Eu acho que o Visual Studio também é assim O VS Gold mais íntimo falando Tá pessoal? Então assim A div absoluta O segredo dela é Que tá dentro de uma div Relative Ou absoluta também Você pode ver que funcionou Se eu colocar ela aqui Relative ó Ai que eu tirei aqui tá gente Não se assusta não Ó Agora se ela for uma div estática O absoluto ele não sabe Ele tá sendo centralizado No nosso browser E não dentro da div Então sempre quando você quiser Posicionar uma div absoluta Dentro de outra div Aí você usa a div pai Que que é a div pai? A div que ela está dentro Ou seja A div relativa Está por fora da absoluta Então o pai dela é relative Tá bom? Então vamos lá Se eu criar aqui outra div Outra absoluta aqui ó Deixa eu criar mais uma aqui ó Absolut Absolut Traço 1 Traço 1 Traço 1 Tá? Só pra gente saber Se a gente vai dar pra que Se eu tô subtraindo Tá? E se eu pegar ela aqui E fazer a mesma coisa ó Só que ao invés de 50% Vou deixar ela Write Zero E ela vai ser Win Tá bom? O que acontece? A minha div absoluta 1 Olha lá ó Write Zero Tá vendo? Eu não tô posicionando a 50% Mas lembrando Baseado no topo Tá? Então aqui eu vou até colocar o seguinte Ao invés de pixel Ao invés de porcentagem Vou pô Eu quero olhar 20 pixels No meu topo Opa É isso mesmo Olha lá ó Aqui tem 20 pixels Tá gente? Olha lá ó Tá vendo? A posição onde eu quiser Ah eu quero 25 pixels Gente Ela vai pra onde você quiser Ah mas eu quero lá embaixo Não tem problema Pronto Bota um 25 pixels Olha eu quero a colada Zero E assim por diante Beleza pessoal? Então se tiver alguma dúvida Por favor deixa no comentário Se eu falei muito rápido Não deu pra entender Deixa o comentário Porque o canal tá começando agora Preciso aprender também com vocês A fazer um canal bom Agradável E bastante intuitivo pra vocês Tá bom? Então por favor Se inscreva no canal Não é inscrito Se inscreva no canal Deixa o like Ativa o sininho Que eu vou estar fazendo mais vídeos desse Futuramente Tá bom? Talvez nessa semana Já envie mais outro vídeo Explicando sobre position Coisas assim E pessoal é isso Então muito obrigado E até o próximo vídeo Abraço Tchau Tchau